Olá, bem-vindo ao Só Ideias Legais. Veja como atrair pássaros em quintais e varandas. Para dar ainda mais vivacidade ao verde, atraia passarinhos para o seu quintal e comece o dia ouvindo o canto dos animais, mesmo vivendo em cidades e até apartamentos. Se você está chegando agora no canal, te convido a se inscrever aqui do lado e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro das novidades todos os dias. Eles podem ajudar a polinizar as flores, embelezar o jardim e ainda fazer com que você acorde se sentindo fora da cidade, sem os ruídos cotidianos, como os de carro, passando e buzinas gritando. Você sabia que escutar o som de pássaros diminui a percepção do agito urbano e aumenta a tolerância entre as pessoas? Pois é, por isso ter pássaros no quintal é uma grande vantagem. Mas precisamos concordar que esses animaizinhos foram feitos para voar por aí, ao invés de ficarem enjaulados. A notícia boa é que você não precisa de gaiolas para tê-los por perto. Basta você distribuir casinhas ou comedouros para passarinhos ao redor do seu quintal ou da sua varanda, para que eles se aproximem do seu lar. Sombra e água fresca agradam bastante os bichinhos, por isso é interessante instalar um bebedouro no seu jardim. Caso você esteja pensando especialmente nos beija-flores, aposte em soluções doces, mas evite o uso de açúcar. As casinhas são muito úteis e para garantir com que os animais cheguem a ela, coloque alimentos, como sementes, por exemplo, no interior. Não há material específico que você possa fazer as casinhas para combinar com o seu jardim, mas o material mais utilizado para confecção, com certeza, é a madeira, pois conversa muito bem com o ambiente e a natureza, trazendo, assim, uma certa rusticidade. E aí, o que você me diz? Você já tem algumas casinhas no seu quintal? Já tem bastante passarinhos sendo atraídos para o seu lar? Comente aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. A gente se encontra no próximo vídeo com mais ideias legais. Um abraço e até mais!